Eu modifico o beat, é o mano loja, magnífico, 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 é uma metralha dos baile, só mandelão Oi, deixa elas embrasadas, que a putaria flui, deixa ela louca de bala, que a putaria flui Eu boto na short, ela fala ai, eu boto no cu, ela fala tui Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar, hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Véi, véi, você toda na piroca, vem bucetar, véi, véi, você toda na piroca, vem bucetar Pô, caralho, que lindo, pô, caralho, que maneiro, ela senta, senta no meu peru Pô, que senta, que medo, ela senta, senta no meu peru, senta, sem medo Vindo manhova aqui, vai virar moda na quebrada, estrega, estrega, vai caralho A piroca nela, estrega, estrega, a piroca nela, estrega, vai caralho A piroca nela, estrega, estrega, a piroca nela, estrega, estrega, vai caralho A piroca nela Eu modifico o beat, o mano loja, magnífico, 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 magnífico Eu boto na short, ela fala, ai, eu boto no cu, ela fala, tui Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Véi, véi, bucetuda na piroca, vem bucetar Véi, véi, bucetuda na piroca, vem bucetar Pô caralho, que lindo, pô caralho Que maneiro Senta, senta o meu peru Senta, sem medo, senta, senta o meu peru Senta, sem medo Vindo manhova aqui, vai virar moda na quebrada, estrega, estrega, vai caralho A piroca nela, estrega, estrega, a piroca nela, estrega, vai caralho A piroca nela, estrega, estrega, a piroca nela, estrega, vai caralho A piroca nela